Estamos aqui na Prefeitura de Jataí, onde ocorre uma reunião importante sobre o levantamento de demandas habitacionais da cidade. E vamos trazer todas as informações sobre o que foi discutido e as ações planejadas. Acompanhe. Atendendo a uma determinação do nosso prefeito Humberto, que está empenhado, juntamente com o vice-governador Daniel, em trazer novas moradias para Jataí dentro do programa federal Minha Casa Minha Vida, o prefeito solicitou que fizéssemos, né Cleide, nossa superintendente de habitação, um levantamento real do número do déficit habitacional de Jataí. Hoje nós não temos esse número. O prefeito esteve com o ministro em Brasília e falou, Humberto, qual que é o número do déficit lá de Jataí? Não temos. Então nós vamos fazer agora o levantamento de todas as pessoas que não possuem casa, moradia, que moram de aluguel, que moram cedido, moram de favor, invasão. Você que está nos assistindo e nos ouvindo neste momento, que não tem moradia, é simples, é fácil, é entrar no site da Prefeitura, preencher o nosso levantamento, para que dentro de 15 dias nós tenhamos um número exato de pessoas que não possuem moradia em Jataí, que podem pleitear uma moradia tanto na faixa 1, que é até dois salários mínimos, e até na faixa 3, que ultrapassa dois salários mínimos. Quem não tem acesso à internet, não tem computador, a Secretaria de Desenvolvimento Social, através da Primeira-Dama, está disponibilizando os CRAS do setor Mauro Bento, o CRAS do setor da Vila Sofia e o do Cidade Jardim 2, que a partir de hoje estarão disponíveis para que todas as pessoas possam procurar uma dessas três unidades e fazer o seu levantamento. Lembrando que pode ser feito pelo site da Prefeitura, que é simples, rádio, nós fizemos um teste aqui, em três minutos a pessoa consegue preencher o formulário e esse levantamento, porque depois de todo esse levantamento feito, depois do Prefeito conseguir junto ao Governo Federal as moradias, aí passa para uma segunda fase mais complexa que a gente estará noticendo. O importante agora é anunciar que o Prefeito precisa, a Prefeitura precisa desse levantamento do déficit habitacional para ele pleitear junto ao Governo Federal, estadual, essas moradias populares. Adiantando, a Prefeitura, o Prefeito Humberto, já está em fase final de negociação de uma área para construção de até mil casas, porque o Governo Federal falou, quem tiver a área sai na frente. Então, o Prefeito Humberto, através da autorização da Câmara, do Poder Legislativo, estará adquirindo uma área já praticamente imediata, já está em fase final, para aquisição de até mil casas e também com uma área até para um distrito industrial, para doar áreas para pequenas e médias empresas, para gerar empregos para a população que será atendida naquela região. O programa criado aqui pela Prefeitura, o sistema, quem já teve uma moradia, vendeu essa moradia, quem ganhou um terreno da Prefeitura e vendeu, quem comprou, quem ganhou uma casa também e vendeu, o programa já bloqueia. Quem já teve um CPF vinculado aqui na Prefeitura, que teve um imóvel, ele não consegue finalizar o cadastro dele. Só quem nunca teve casa ou que não tem casa no momento, que consegue fazer esse levantamento. Essas foram as informações trazidas diretamente da Prefeitura de Itaí sobre o levantamento de demandas habitacionais da cidade. Continuaremos acompanhando de perto esse processo. Prefeitura de Itaí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL